Pera aí, o vídeo vai começar, só que antes deixa o seu like e se inscreve no canal Também não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, certo? Isso é muito importante pra mim e pra você também não perder nenhum vídeo do Brick Show! Então é isso e bora pro vídeo! Welcome to Hell! E aí, molecada! Aqui quem fala é o Brick, galera! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês, galera, uma notícia muito irada, velho Eu descobri um mod muito épico, velho Na moral, galera, o melhor mod que já criaram na face da Terra Tá cansado de tentar achar uma capa, tá ligado? Tentar ter uma capa no Minecraft e não ter que pagar aquele preço absurdo que eles pedem Ah, moleque! Basta você baixar o mod que vai tá aí na descrição, galera Advanced Capes Mod, velho Galera, esse mod é... Pô, cara, é o melhor mod que tem, velho Olha minha capinha aqui Tem como você escolher qualquer capa que você queira Eu vou explicar pra vocês como é que funciona Antes de você entrar num servidor multiplayer Toda vez que você abrir seu Minecraft Depois que você botar esse mod Você vai entrar no mundo survival E vai apertar C Beleza? Aí, depois que você apertou C, meu filho Você vai... Ó, vou te mostrar Aí aqui, cara, você vai botar aqui o... O IP, tá ligado? O link da imagem da sua capa Que você pode pegar na internet Tipo... É... Minecraft Capelink Se você pesquisar isso, mano Você já vai conseguir achar aqui Aí você pede aí que você quiser Da Minecon 2016 também deve ter e tudo mais Mas eu achei essa bonitinha porque Minha skin é preta e vermelha E branco se sobressai Ficou bem legal Aí eu quis botar essa Aí eu botei o IP aqui O link aqui E aí eu botei 7URL E pronto, galera Prontinho Já dá pra você entrar em servidor... É... Servidor Multiplayer E, mano Irado, velho Iradaço, galera Muito simples Baixa aí na descrição Tem pra várias versões 1.11 1.7 1.8 1.7.2 1.7.10 1.8.9 1.10.2 1.11 E várias versões aí, galera Beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que foi muito fera, velho Tipo, foi um vídeo simples Mas muito fera Então deixa o seu like Pra mais vídeos assim Show, galera Então é isso Eu quero me despedir aqui Beleza? Um abraço pra todo mundo aí Quem curtiu o vídeo Deixa o seu like O seu favorito E se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Beleza? Então é isso Valeu Falou E fui Falou Valeu, galera Fui